A Luzia do Laboratório Biocromo vai te dizer agora, José Eriondes, se você é ou não é filho do seu... Dorival. Seu Dorival. Vou torcer para ser uma notícia positiva, mas se prepare para tudo. Com você, Luzia. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente Dorival de Souza Silva ser considerado o pai biológico do filho investigante José Eriondes Rodrigues de Moraes. Ele é o seu pai. Nossa, graças a Deus. E você é o irmão do Elson. Legal, né? Pois é. Como eu estava torcendo para esse resultado. Me emocionei junto com ele aqui. Esse aí é um sonho muito grande. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a sua equipe, que me ajudaram, sabe? Porque é um sonho que eu tinha. 50 e quantos anos? 50 e 7. 50 e 7 anos. É. Você saiu para o mundo com 8 anos de idade? 8 anos. E aí a gente sofreu muito. Imagina o que é, né? Nós ia para uma criança de 8 anos. Ah, eu emocionei junto com ele. Imagina o que é uma criança de 8 anos sair pelo mundo, não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, sendo humilhado por famílias. Foi muito. Muito, né? Muito humilhado. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, José Eriondes. Essa número 2 aqui. E deixasse um recado, né? Eu tenho certeza que a família está acompanhando, né? Para esse rapaz que fez o teste com você, para os demais integrantes da família. Abra o seu coração e fale alguma coisa para eles. Ô, meu irmão, agora sim. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Realizei um sonho que eu jamais não esperava que eu ia ter uma família. Mas agora eu tirei aquele peso da minha cabeça que eu tinha. Quero agradecer também a minha esposa que me ajudou muito sobre isso, que sempre ela achava assim, até ela me comentou assim comigo. Depois que a gente conheceu a família, sem até saber o resultado direito, ela falou, não, você mudou muito o seu comportamento. Porque eu sabia que você vivia, assim, triste, vivia angustiado, porque você não tinha ninguém por você. Agora tem. Agora eu tenho. Ó, infelizmente aí não pode abraçar aqui, mas me emocionei com a sua história. Lindo, né? Graças a Deus, foi uma história, um final feliz, né? Um final feliz, que bom. José Heriondes, eu queria te agradecer muito pelo carinho. Leva um abraço para a família de Goiás, de Aruanã. Isso. Leva um abraço a todos vocês lá e que você recomece uma história daqui para frente. Se Deus quiser. E mais uma vez eu quero agradecer você, agradecer a Deus por fazer o restinho da minha vida ser feliz, né? Não, 57 anos está começando a vida agora. Tem muita vida pela frente. Tem muita vida pela frente. Vai curtir muito essa família. Com certeza. E que você seja muito feliz daqui para frente, né? Se Deus quiser. Tire toda essa mágoa que às vezes pode ter ficado, né, Luzia, de passado, de sofrimento. Faça uma limpeza espiritual e olhe para frente, que agora você tem uma grande família que vai te receber de braços abertos e lute muito para ser feliz, tá bom? É, não, eles torceram muito para mim e todo dia falavam, não, você é a cara do meu pai, você já está, você já é nossos irmãos. A Luzia vai te passar o resultado do exame, muito obrigado, que Deus abençoe você, Luzia. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada, Luzia. Obrigado, viu? Boa sorte para você, tá bom? Obrigado, Luzia. Obrigado, Luzia. Pode sair por aqui. Obrigado, Luzia. Obrigado, Luzia. Obrigado, Luzia.